Obrigada por ter convidado eu e o Jorge para jantar na sua casa. O jantar estava delicioso. De nada, Jane. Que bom que você gostou. Sabe, tia da Jane, você é o oposto da sua irmã. A minha irmã tem um temperamento meio difícil, mas ela é uma boa pessoa. Ela? Uma boa pessoa? Até parece. Ué? Por que você está dizendo isso, Jorge? Eu vou passar a noite inteira e ainda não vou ter dito 50% dos motivos pelo qual a sua irmã não é uma boa pessoa. Ah é mesmo, Jorge? Eu estou a fim de escutar todos os motivos. Ué? Mãe da Jane? O que você está fazendo aqui? Eu estava escondida aqui vendo meu genro e a minha filha lambendo o rabo da minha irmã gêmea. Você precisa aceitar o fato dela ser bem mais gentil e simpática que você, mãe da Jane. Cala essa boca, Jorge. Ninguém pediu a sua opinião. Mas o Jorge tem mesmo razão, mamãe. Você é um pouquinho esquentada. Quer dizer que vocês me acham uma pessoa esquentada, né? Não achamos. Temos certeza, irmã. Pois já que vocês acham que eu sou uma pessoa esquentada, eu vou agir como uma pessoa esquentada. Eu vou começar tendo um surto de raiva e destruindo a casa da minha irmã. É Jane, a sua mãe e as suas filhas só tem aparência em comum mesmo. Que procrastina? Uma coisa é a sua irmã. A sua mãe é um relacionamento. A sua mãe é um relacionamento.